Olá galera, beleza? Hoje eu estou aqui com mais um vídeo pra vocês galera e agora galera estou gravando um agradecimento aos inscritos galera, cheguei ao 100, muito emocionante chegar ao 100 inscritos, demorei mas cheguei né, aí aqui agora vamos nessa né, chegamos ao 100, inscritos aqui, foi muita emoção mesmo, né, aqui tem vídeos aí para quem não é inscrito, né, pra vocês acompanharem aí, cheguei ao 100, aqui no sobre aqui, vamos ver aqui né, eu vou mudar aqui né, vou alterar aqui a tag do canal, vou pôr RG200 né, que já cheguei ao 100, aí aqui ó, 1871 visualização, 100 inscritos, isso que eu vi né, vai fazer um ano no dia 7 de novembro de 2015 galera, é, estou quase um ano chegando né, cheguei aos 100 inscritos aqui, tem vários vídeos aí para quem quer acompanhar, né, e chegando aqui né, muito bom chegar aos 100 inscritos galera, espero que vocês aí que tenham canal pequeno cheguem logo né, nunca desistam dos seus canais, né, só por extremo gência mesmo, pois, pois um dia você chega lá né, cheguei aos 100, aí agora vamos lá, RG200 galera, caso você seja inscrito aí, goste muito do meu canal, né, ou você acompanha bastante vídeos aí, passei para os seus amigos, para chegar aos 200 bem rápido galera, vamos nessa né galera, o vídeo de hoje vai ficando por aqui, deixem seu like para ajudar na divulgação do canal, se inscreva no canal, quase não seja inscrito galera, falou! Tchau!